Boa noite para vocês, está começando o programa Jogo Aberto aqui pela TV Tarobá de Londrina na noite deste sábado, véspera de eleição no Brasil, mas hoje nós não vamos falar de eleições, né? Fizemos vários programas a respeito deste tema, mas eu não poderia deixar de terminar o mês de outubro, o último programa do mês, sem falar num tema que tem preocupado a despeito de toda a campanha de divulgação que é feita do câncer de mama. Nós estamos finalizando, né? Finalizando, eu digo entre aspas, porque o período, o mês da campanha Outubro Rosa está terminando, mas ela nunca deve cair no esquecimento. Por isso que eu vou conversar hoje aqui com o doutor Bruno de Rico, que volta aqui ao programa, ele é mastologista, o Hospital do Câncer de Londrina, para a gente conversar sobre esse importante tema. Aliás, quando me sugeriram essa pauta, justamente eu fiquei até honrado, posso dizer assim, por ter sido procurado, pelo meu programa ter sido procurado, para falar sobre um dado preocupante que traz ao debate uma pergunta. Será que as campanhas têm sido eficientes? Será que a comunicação dessas campanhas tem sido focadas, tem atingido? Por quê? O doutor Bruno que vai responder para a gente essa questão. Doutor Bruno, boa noite, viu? Prazer tê-lo aqui de novo no programa. Boa noite, Fernando. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, de fundir Outubro Rosa, que é um movimento tão importante para a saúde da mulher. Sem dúvida. E por que vocês estão tão preocupados? O que vocês detectaram da pandemia para cá, em relação ao câncer de mama? Fernando, eu acho que primeiro, eu gostaria muito de esclarecer o que é Outubro Rosa. Outubro Rosa é um movimento para que seja diagnosticado precocemente o câncer de mama. O que significa diagnóstico precoce, Fernando? É quando eu detecto o tumor com menos de 2 centímetros. O que isso significa? Detectar o tumor com menos de 2 centímetros significa mais de 95% de cura. Só que quando eu não tenho esse cenário ideal, a cura vai diminuindo. Isso vai complicando, vai deixando o tratamento mais custoso para a paciente e mais difícil para a paciente. Perfeito. E aí é que vem a preocupação, né? A preocupação. O que aconteceu com a pandemia? A Organização Mundial da Saúde preconiza que 70% da população seja rastreada. O rastreio é igual a mamografia. Algumas doenças existem em exames de rastreio. Por exemplo, no câncer de mama, mamografia. No câncer de colo do útero, o preventivo. Então, no caso da mama, a mamografia é o exame de eleição para rastreio. É ideal que se comece com 40 anos pela Sociedade Brasileira de Mastologia e deve ser feito de maneira anual. Isso faz com que o diagnóstico seja precoce. O que aconteceu na pandemia, Fernando? Na pandemia, houve uma diminuição do número de mamografias em 45%. Só que antes da pandemia, esse número já não era suficiente. Sim. A Organização Mundial de Saúde preconiza. Já era baixo. A Organização Mundial de Saúde preconiza que seja feito rastreio, ou seja, mamografia, em 70% da população. Só que no Brasil, nós temos 21%, sendo que isso é desigual entre os estados. Alguns estados, nós temos mamografia atingido 29%, que está muito longe dos 70%, mas tem alguns que têm menos de 20%. O Amapá, por exemplo, está em torno de 5%, 10%. Então, nós temos essa discrepância entre estados também. E isso significa diagnóstico tardio, ou seja, doenças mais avançadas quando é feito o diagnóstico. E isso diminui a chance de cura desse paciente. E aí vem a questão. Nós tivemos um período pandêmico que a gente pode dizer que foi fora da curva em todos os setores, não é, Bruno? Conversei com vários profissionais aqui, geriatras, cardiologistas, e a conversa é a mesma, é o agravamento. E quando a pandemia praticamente terminou, nós estávamos restritos, inclusive circulando com máscara, e entendemos também os grupos de risco que não podiam se expor daquela forma, mas não aconteceu, quer dizer, só piorou a situação. E o grande problema é isso, detectar tardiamente a probabilidade de cura vai diminuindo, não é? Sim, diminui. O trabalho de vocês vai ficando cada vez mais difícil. O trabalho nosso vai ficando difícil, mas principalmente a quantidade de tratamento que essa paciente vai ser exposta vai ser muito maior. Então o tratamento dela vai ser muito mais sofrido, né? Ela vai se expor a um tratamento muito mais mutilante, né? Muitas vezes não vai conseguir preservar a mama dessa paciente. Com certeza, se é um diagnóstico mais tardio, ela vai ter que passar por químio, ela vai ter que passar por rádio. Então são várias modalidades de tratamento que essa paciente às vezes poderia evitar. E aí vem o lado psicológico também, né? Sim. Autoestima. Exato. A mama é um órgão estético para a mulher, né? Então você mexer nisso daí é uma coisa que sempre deixa a paciente com autoestima baixa, né? Quantos casos de câncer de mama tem sido detectados no Brasil a cada ano, doutor? Então, atualmente nós temos cerca de 66 mil casos ano. Certo. Sendo que desses 66 mil casos, é a doença da mama, o câncer de mama é o câncer mais prevalente na mulher, tirando o câncer não melanoma de pele. Então, é o câncer mais prevalente na mulher e é o câncer que mais mata na mulher. Nós temos cerca de 18 mil casos de óbito por ano por conta do câncer de mama. Não, 18 mil. 18 mil mulheres morrem todos os anos no Brasil? Sim. E a causa é o câncer de mama? O câncer de mama. Então, nós temos uma situação de uma cidade de 66 mil habitantes, vamos só mimetizar uma cidade, que é uma cidade de grande porte, com um diagnóstico novo. Como se a população toda morresse. E 18 mil dessas mulheres vão ir a óbito por conta do câncer de mama. 66 mil, uma cidade inteira com câncer e das 66 mil pessoas que moram ali, 18 mulheres, no caso, morreriam de câncer de mama. Lembrando, Fernando, que assim, como eu falei, o rastreio é preconizado em 70% da população. No Brasil, nós temos 21%. Se fosse 70%, 30% desses 18 mil não estariam indo a óbito por conta do rastreio adequado. Ou seja, estaríamos poupando muitas vidas. Muitas vidas. Então, o diagnóstico precoce iria trazer essa sobrevida maior para essa paciente. O diagnóstico precoce, vou bater nessa tecla de novo, Fernando, que é o diagnóstico que a paciente não sente o tumor. É aquela situação que ela vai pegar obrigatoriamente em exame de imagem. Lembrando que exame de imagem, hoje, nós detectamos tumores maiores que um milímetro. Só que um milímetro é um pontinho. Sim. Que não vai sentir no exame físico. Então, é fundamental que se tenha essa cultura de se fazer o exame de maneira anual. No caso, a mamografia. Em algumas situações, a gente emprega outros exames de imagem. Mas o ideal é que ela faça o exame anualmente, para que se um dia aconteça, e tomara que nunca aconteça o câncer, né? Sim. Mas se um dia aconteça, que seja diagnosticado de maneira precoce e eu consiga oferecer para essa paciente, com os avanços da medicina hoje, em cerca de 95% de cura. Em 1970, nós tínhamos 70% de cura. Hoje, nós temos 95%. Avançou muito a medicina. Só que o diagnóstico precoce é fundamental desde lá de trás. Sempre isso não muda. Sim. Isso é um fator sine qua non para eu ter um sucesso no tratamento. Perfeito. O que está falhando no rastreamento? Fernando, nós temos no Brasil um número de mamófos suficiente para dar demanda de toda a população. Então, vamos lá. O governo está fazendo a parte dele, porque nós estamos falando de SUS. É. Então, existe uma diferença. A parte dele, no que eu digo, infra. É. Está dando o equipamento necessário. Nós temos no Brasil cerca de 6 mil mamógrafos. 6 mil, um pouquinho mais de 6 mil. Só que só metade desses mamógrafos são disponibilizados no SUS. E alguns estão em manutenção e não estão sendo usados. E esses mamógrafos não são distribuídos de maneira homogênea no Brasil todo. Mas deve ter mamógrafo ocioso por aí. Tem mamógrafo ocioso por conta da cultura do brasileiro que ele deixa para procurar o serviço quando já tem o problema. Sim. E ele procura quando? Quando ele sente alguma... Ela, no caso, quando sente alguma dor? Geralmente, o câncer de mama só dói em estadio mais avançado. Não é o cenário ideal de diagnosticar nessa situação. O ideal é que ela não tenha nenhum sintoma para diagnóstico. Que ela vá fazer o seu exame de rastreio sem nenhum sintoma, sem perceber nada na mama. O exame detecta uma alteração e, a partir dessa alteração, seja biopsiado. E, se for câncer, comece o tratamento de maneira precoce. E você comentou aí que até 1 milímetro o exame já consegue indicar que tem alguma coisa ali. Sim, a partir de 1 milímetro, alguns exames, e depende muito da mama, né? Porque cada paciente vai ter uma mama diferente. Então, o exame de rastreio, de eleição, é a mamografia. Mas existem alguns pacientes que a mama é mais densa, mais jovem, que a mamografia não vai ser suficiente. Certo. Por isso que é fundamental que o médico esteja por trás disso para avaliar toda a situação. Então, muitas vezes a mamografia não é suficiente, aí eu preciso empregar um outro método de imagem, ou ultrassom, ou uma ressonância. Mas a situação do diagnóstico precoce, em nível populacional de rastreio, o exame de eleição é a mamografia. Perfeito. Agora, o exame em si nada mais é do que uma foto. É. Uma foto de alta qualidade, digamos assim, de alta resolução, que consegue chegar em lugares onde um exame de toque, por exemplo, jamais chegaria. Perfeito. Bom, aí tem a outra situação do SUS, né? Então, primeiro, nós temos um pouquinho mais de 6 mil mamógrafos, só metade cobre o SUS, não é esse 6 mil. Então, isso já diminui o rastreio no SUS. Até porque nós temos 5.600 municípios no Brasil, né? E aí, esses mamógrafos, eles não têm a tecnologia, às vezes, que é a tecnologia que é ofertada no serviço privado. Certo. Então, eu costumo dizer que o mamógrafo, ele evoluiu igual a TV. Então, se eu pego um mamógrafo lá de trás, de 10, 20 anos atrás, e eu pego um mamógrafo hoje, é igual eu pegar uma TV de 20 anos atrás e pegar uma TV de hoje, onde que eu vou ver mais coisa na TV de hoje. A qualidade é outra. A qualidade é outra. Então, existe um problema no Brasil. O mamógrafo não está bem distribuído, nem todos estão em uso, que tem muitos em manutenção. E, às vezes, o mamógrafo que é ofertado no SUS, ou em algumas situações de cidades de menor porte, são mamógrafos desatualizados e que não vai diagnosticar a lesão precoce. Então, aquela lesão de 1 milímetro, às vezes, naquele mamógrafo desatualizado, não vai pegar. Perfeito. Bom, diante disso, desse quadro aí, o que seria adequado, quais as providências que poderiam ser tomadas nesse sentido para tentar minimizar isso? Eu acho que a cultura populacional e essa informação que você está dando a oportunidade de levar é fundamental. Porque mesmo nós estamos aqui todo ano, todo ano, tirou um pouquinho a pandemia, agora também um pouquinho menos por conta da eleição, mas parece que a população só lembra no outubro. E você falou, no começo, é uma coisa muito importante. O outubro rosa deveria ser todos os meses, todo mundo. Então, vamos, talvez, uma forma mais fácil de lembrar, de se cuidar, no mês do aniversário da mulher, vá fazer o exame seu. Se cuide. Então, é uma forma, talvez, de lembrar a população de fazer. Fazer o 23 Rosa, o ano de 2023, ser todo ele do postos de saúde com as cores e tal. E, culturalmente, procurar a ajuda, ou fazer o rastreio de maneira adequada, sem ter um sintoma. Então, culturalmente, eu acho que poderíamos melhorar. A segunda situação, eu acho que sim, existe um número de mamófilos, mas ele está mal distribuído. Então, como está mal distribuído, cabe, nós, população, procurar o local que tem o mamógrafo, e ir atrás, porque isso está disponível, é um exame barato. E está disponível e tem um número suficiente para ser feito para todo mundo. Muito bem. Bom, nesse primeiro bloco, a gente abordou esse problema macro aí, né, que a gente está vivendo. E eu lanço um alerta para você, que está acompanhando, para que procure, principalmente nessa faixa que o Dr. Bruno falou, a partir dos 40, mas isso não significa que uma mulher de 30, que uma mulher de 35 não possa também já buscar as unidades básicas de saúde para fazer o exame. Buscar o serviço médico, né, seja no SUS ou também no serviço privado. O importante é fazer, detectar. E detectar, no momento em que seja possível, iniciar um tratamento adequado. Porque se chegar muito tarde, como disse o Dr. Bruno, chegaram casos para eles que falam, pô, praticamente não tem mais nada para fazer. O que nós vamos fazer agora? E no próximo bloco, vamos falar da doença, propriamente dita. Do tratamento, como que o profissional da área de saúde atua num caso quando ele atende uma paciente que está diagnosticada com câncer. Daqui a pouco, no Jogo Aberto, aqui na Tarobá. Voltamos já.